Olá, neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo em função do primeiro grau, a nossa função afim. O tópico da vez será valor de uma função afim, que na prática quer dizer determinar a imagem de algum elemento específico do domínio. Então temos aqui uma função de domínio nos reais e contra domínio também nos reais. É uma função do primeiro grau, pois f de x é igual a 2x menos 6. Você lembra aqui da explicação, na definição de função afim, este 2 aqui era o coeficiente angular, ou taxa de variação, e o menos 6 é o nosso coeficiente linear. Mas o que vai ser pedido nesse exemplo é que eu encontre a imagem do 5, calcular o f de 5. Então, se aqui eu tenho que f de x é igual a 2 vezes x menos 6, está claro para você que no lugar do x, que é aqui, e aqui também, eu vou colocar o 5, então vamos ter o quê? A imagem do 5 é 2 vezes 5 menos 6. Falar f de 5 é a mesma coisa que falar a imagem de 5. Então vamos ter que a imagem de 5 vai ser essa multiplicação, deu 10, ficou então 10 menos 6, então quer dizer que f de 5 vai ser igual a 4. A imagem do 5 vai ser igual a 4. Se eu for querer colocar isso em pau ordenado, quando o meu x é igual a 5, o meu y é igual a 4. Se eu fosse fazer essa representação dessa parte da função usando os diagramas, o 5 estaria no diagrama da esquerda, o 4 no da direita e o 5 mandaria a flecha para o 4. Tudo isso são interpretações que poderão ser feitas dentro dessa informação de que f de 5 é igual a 4. item 1 está resolvido. Item 2. Item 2 fala-se assim, determine x de modo que f de x seja igual a 10. É o tipo de enunciado que não ajuda para quem tem dificuldade em matemática. Vamos então interpretar o que quer nesse item 2. Determine o elemento do domínio que tem imagem 10. Qual é o valor de x que, ao ser aqui colocado, eu vou obter como resposta 10? Essa é a pergunta. Bom, vamos então fazer a parte algébrica dessa equação. Então, quer dizer que ele está me dizendo que o f de x tem que ser igual a 10. Ora, mas quem é f de x? Nesse meu exemplo, f de x vale quanto? 2x menos 6. 2x mais o f de x tem que ser igual a 10. Vamos agora manter nossas atenções para essa parte aqui, para essa igualdade aqui. 2x menos 6 é igual a 10. O que fazer agora? 2x vai ser igual. Vou repetir o 10. Aqui eu tenho menos 6. Se eu tenho menos 6, isso aqui é um indicativo de subtração. Passou para lá. Passou somando. Contrário de subtrair, é somar. 2x vai ser igual a 10 mais 6 é 16. Vou trazer para cá. O 2 que está multiplicando o x, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o meu x vai ser igual a 8. Então, o 8 é o elemento do domínio que vai ter imagem igual a 10. Será que isso é verdade? Deixa eu ver. 2 vezes 8, 16. 16 menos 6 vai ser igual a 10. Esse tipo de interpretação que você compreende que é que está sendo pedido vai te ajudar a resolver questões contextualizadas deste assunto. Mas isso vai ser momento para um outro vídeo. Bons estudos e até a próxima.